Oi gente, oi pessoal, eu estou aqui no ensaio, nós estamos aqui no ensaio, ensaiando a canção que Deus me deu, que eu estou colocando no meu coração. Você pode ver aí através do WhatsApp, a canção se chama Coração Puro, e Deus tem falado muito esses tempos, esses meses atrás. Incrível que Deus me deu a canção, me deu a palavra, cheguei até a pregar. E eu fiquei muito feliz porque é uma mais uma promessa que Deus se cumpriu na minha vida, coisas que eu nem imaginava que estava acontecendo, de fazer a canção, e Deus me deu essa canção que é Coração Puro, e está firmada essa canção no texto em Salmos 51, versículo 10, que o salmista Davi disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o Espírito na balada. Então, a gente pede tantas coisas para Deus, a gente pede saúde, a gente pede que Deus abençoe a nossa família, que Deus nos dê um bom casamento, pede para Deus, que Deus abençoe a nossa cidade, mas existe uma coisa que me chamou muita atenção, e foi o que me fez fazer essa canção, foi o salmista Davi pedir a Deus um coração puro, e eu comecei a pedir, Deus me dê um coração puro, um coração segundo Deus, eu quero ser chamada, eu quero ser com o teu coração, foi quando Deus me deu essa canção, e eu fiquei super feliz nessa canção, que está fazendo parte desse nosso novo CD, que é o CD Abalô, e eu fiquei super feliz, Deus me presenteou muito, vou estar cantando um pedacinho para vocês, nós estamos ensaindo, vamos aproveitar e cantar um pedacinho para vocês, amém? Vamos lá. Eu espero que vocês permitem, que você peça para Deus, coração puro, que você seja uma pessoa sigla do coração de Deus. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Crie-me no coração puro, como o teu, crie-me sem dor. Coração, reconheço Só tu podes transformar O meu ser, és pra mim Meu tesouro, onde estás? Meu Deus Que Deus possa transformar o seu coração Que você possa ser um homem e uma mulher E o coração de Deus Que Deus abençoe você, amém